Nenhum te visto um tanto distraída Assim meio distante na minha vida Falando te amo e balançar a cabeça e você nem repita A mesma mão que arrancava minha roupa É a mesma que batia a porta Me dá dedo, anda embora Ai, 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 ai Corrindo ali já deu pra ser a nossa história Se for pra gente ir na estrela na cama Que é bem gostoso, falando que ama Nem me chama, nem me chama Se for pra me fechar de olho aberto Me abraçar sem chegar perto Deixa quieto, deixa quieto É a mesma mão que arrancava minha roupa É a mesma que batia a porta Me dá dedo, anda embora Ai, 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 ai Corrindo ali já deu pra ser a nossa história Se for pra gente ir na estrela na cama Que é bem gostoso, falando que ama Nem me chama, nem me chama Se for pra me fechar de olho aberto Me abraçar sem chegar perto Deixa quieto, deixa quieto Obrigado, 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 gente Obrigado.